Na terça-feira, no nosso último encontro, eu terminei supercorrido falando do problema proposto, que era o problema das promessas do Pedro Malazartes. Não sei se todos se lembram, mas só por alto eu apresentei o problema na forma de um caos, de um conto. Então, qual era a ideia? O Pedro Malazartes chegava numa igreja e fazia uma promessa. A promessa dele é que se o santo dobrasse o que ele tinha no bolso, o valor em dinheiro que ele tinha no bolso, ele sairia da igreja e daria 20 reais para alguém que ele encontrasse na rua que estivesse precisando. E o santo concedeu a graça numa primeira igreja, concedeu a graça numa segunda igreja, um segundo santo, é claro, e na terceira igreja, o terceiro santo também concedeu essa graça. Ou seja, os três dobraram o valor que o Pedro tinha no bolso, aliás, deixa eu fechar o spoiler aqui antes, né? Os três dobraram o que o Pedro tinha no bolso e o Pedro cumpriu com a promessa de dar os 20 reais também, depois que saiu das três igrejas. O problema em matemática, ele é apresentado com a seguinte questão. Qual era o valor inicial no bolso do Pedro Malazartes? Ou seja, quanto ele tinha no bolso antes de entrar lá na primeira igreja? Porque depois de três igrejas, o fato é que ele estava com zero reais no bolso. Isso é um problema de matemática que eu apresento em algumas turmas. Às vezes eu vario o problema de turma para turma. Mas eu apresento justamente para a gente esquecer o Shell. A ideia é que a gente não pense em comandos do Shell. A gente tem que pensar o problema. Por quê? É exatamente neste ponto que nós vamos tomar contato com o método com que a gente trabalha. Não tem um nome esse método, mas é o nosso método de solução de problemas com o Shell. E também é um método que se propõe a transformar problemas em conhecimento. Ou seja, ele serve não só para você resolver problemas no dia a dia, como também para auxiliar o aprendizado do Shell. E aprendizado não acaba nunca. Então mesmo no dia a dia, você está sempre aprendendo alguma coisa nova. E se você trabalhar com o método, com este método, ou com um método que você ache mais interessante, aí não importa, você vai acelerar esse aprendizado, você vai ter um rendimento melhor. Então, todos concordamos com isso. Está todo mundo entendendo do que a gente está falando. A gente está falando de entender o método e não de aprender, por enquanto, a escrever scripts ou linhas de comando para solucionar problemas. Eventualmente, na solução do problema que a gente está propondo agora, a gente vai ter que lidar com linhas de comandos, com invocação de programas, com mecanismos do Shell, mas o foco não é esse ainda. A gente tem bastante tempo para lidar com essa outra parte. O importante é entender como o método funciona. Então, vamos acompanhar aqui pelo slide. Tem um professor que, infelizmente, já nos deixou, que eu só conheci pelo YouTube. É um professor de matemática na área de estatística, se não me engano. Não, de combinatória, na área de combinatória. E ele tem vários vídeos dele no YouTube, onde ele está conduzindo uma turma de formação de professores. Isso é um vídeo lá no início dos anos 2000. Mas é o tipo de professor que deixa um monte de lições que transcendem a matéria que ele ensina, sabe? É o que eu chamo de educador. E ele tem uma frase que, para mim, foi uma epifania, quando eu ouvi dele lá no vídeo. Que é assim, ó, truques são boas ideias que resolvem um problema. Métodos são boas ideias que resolvem muitos problemas. Eu acho que isso tem tudo a ver com o nosso trabalho. O professor Augusto Morgado foi na mosca em relação a isso. Porque é verdade que, se você olhar a internet, enfim, os vídeos no YouTube, as postagens, tudo parece meio mágico, né? Tudo é apresentado na forma de truques que você pode fazer com o Shell. Mas aqueles truques, se você pensar bem, são truques que você só usa naquela situação específica que está sendo demonstrada. Antes até de conhecer a frase do professor Morgado, o que eu dizia é que esse tipo de material era mais um espetáculo sobre o Shell do que algo que você pudesse, de fato, aprender sobre o Shell. São detalhes que a gente vai acabar lidando com um ou outro, mas esse é um ponto muito importante. O truque, ele funciona. O truque não é ruim aqui no nosso trabalho. Vocês vão ver que o que eles chamam de... O professor Morgado chama de truque. Na verdade, são as várias técnicas que a gente pode aplicar na solução de problemas. Tanto que está aqui relacionado truques com técnicas. Só que a ênfase na divulgação, no compartilhamento do conhecimento, é colocado nisso até para dar uma moral para quem está ali vendendo aquele material por cliques, seja lá por que for. Mas não é o que importa. E o mais importante disso é como que a pessoa chegou a esse truque. Normalmente, essas pessoas que colocam ali nos blogs e vídeos, você vai ver que eles copiaram de alguém que sabia ou ficaram sabendo e, de repente, foram lá. Isso aqui vai chamar a atenção. É um espetáculo. Mas agora imagine você ser capaz de chegar às técnicas. Ou seja, você mesmo descobrir truques que não estão publicados em lugar nenhum, que não estão em livro, nem nos meus, não estão em material de curso nosso ou de outras pessoas. Coisas que você descobre. Esses são os truques que valem a pena. E o professor Morgado também falava que o truque não tem problema nenhum. O problema é você querer resolver tudo com truque. Na base do truque, ou achar que conhecer a coisa é conhecer truques. Não. O grande barato é você chegar a produzir esses truques, que é o que a gente vai ver hoje e é o que a gente chama de técnica. Já o método é uma coisa muito diferente porque, pelo método, você pode partir do desconhecimento total das técnicas, dos truques. Você, trabalhando com o método, você elabora todo o caminho para, daí sim, extrair os truques. E mais do que isso, ao aplicar o método, a gente também está desenvolvendo a habilidade de dominar as técnicas. As técnicas não são mais fórmulas mágicas. Elas fazem sentido. Elas dizem para a gente o propósito que elas têm, o que elas significam. Isso é tão importante, gente, que é lamentável o quanto que é escondido de nós que existe essa possibilidade de a gente ter esse poder todo nas mãos. Desculpe aqui a língua meio torcida porque eu estou aqui lutando para mexer também o maxilar por causa da dor no pescoço. Mas, enfim, é isso. Métodos são importantes. Os truques têm o seu lugar, mas eles não são o foco. O legal é você aprender a criar os próprios truques através da aplicação do método. Porque, como a gente vai ver, vai chegar a um ponto no método que é aquilo que você está descrevendo, que é o problema sendo descrito. E a própria implementação disso em Shell, um junto com o outro, já são uma técnica. Eles juntos formam uma técnica, um truque. Então, faz parte do método, o surgimento, o desenvolvimento, a descoberta de novos truques. E o nosso método tem quatro etapas. Quatro etapas formais, que são o próprio método, mais uma etapa que precede a aplicação do método. A gente vai ver daqui a pouco. Mas, em relação ao método, basicamente, são essas quatro etapas. Eu acho que é facílimo da gente até decorar. Se é para decorar alguma coisa, decora essas quatro etapas. Porque elas são vivas. Então, você está decorando algo que você vai ter que praticar. Não basta saber o nome. Então, aqui, quatro etapas. A primeira coisa é elaborar um enunciado. Eu contei uma história do Pedro Malazartes. Concorda comigo? É uma história. Não é exatamente o enunciado. A coisa vai. Tem todo um lado dramático. Tem todo um lado humorístico. Tem nomes que não fazem o menor sentido. Mas as informações estão ali, no meio da história. A ideia de elaborar um enunciado é essa. Pegar as informações da história que foi contada e transformar isso, de fato, num enunciado. Em algo que diga claramente quais são os dados que você tem e o que você quer como resultado. E, evidentemente, daí, na aplicação do método, além desse resultado, a gente vai ter soluções. Que a gente conversou na última aula. Que vai um pouco além. O produto geral é muito maior do que a soma das partes de tudo que é produzido a partir da aplicação do método. E a primeira coisa é elaborar um método. Elaborar o enunciado. Agora, você pode entender também elaborar o enunciado como o quê? Entender o problema. Porque não tem como você elaborar o enunciado se você não entendeu o problema. E se você mesmo é a pessoa que tem a responsabilidade de elaborar o enunciado, automaticamente, o enunciado que você vai produzir é o seu entendimento do problema. Isso é muito importante. Elaborado esse enunciado, a gente parte para modelar procedimentos. Aqui, a palavra modelar não tem a ver com criar modelos, mas com criar módulos. Um módulo é um procedimento que vai produzir um único resultado. Então, os módulos que vão compor toda a solução do problema. Aqui, a gente não vai pensar em comandos, a gente não vai pensar em programas, não vai pensar em operadores e outros recursos do Shell. O que a gente tem que pensar é em língua portuguesa. E, como a gente vai ver mais para frente, o grande indicador de que a gente criou bons procedimentos e eles são compostos por processos, é quando a gente pode pegar um desses processos do procedimento e transformar em uma pergunta que pode ser colocada lá no Google com grandes chances de encontrar a resposta facilmente. Esse é o grande barato desse segundo etapa, da modelagem de procedimentos. Então, a gente vai descrever um procedimento com processos simples e cada processo simples por si só já é uma pergunta, já é um problema mais simples, vamos dizer assim, ou mais reduzido em espectro. E esse problema reduzido pode ser facilmente transformado em uma pergunta que vai para o Google, para o DuckDuckGo, para um grupo do Telegram, ou para um fórum, ou para uma lista de e-mails, para um Stack Overflow, por exemplo, e tem altas chances de ter boas respostas. Esse é o grande indicador, e a gente vai falar sobre isso já já. E terceira etapa, aí sim, com essa descrição de cada processo, a gente vai transformar o que está escrito em língua humana para a linguagem do Shell. Lembrando que o Shell não é uma linguagem, mas tem uma linguagem, e a gente precisa se comunicar com ele através dessa linguagem. Aí a gente está falando de sintaxes, operadores, palavras reservadas, e tudo mais, de como escrever uma linha de comando. Está certo? Cada processo, aí também é uma coisa muito importante que vocês tenham em mente desde já, que essa implementação, ela será tão boa quanto for a possibilidade que a gente tiver de testar, de testá-la individualmente aqui no terminal. Sabe, quando você consegue escrever uma linha de comando, onde você pode testar e observar o comportamento de acordo com os dados que você tem à disposição, é provável que a gente esteja no caminho certo. Se ela envolver complexidades demais, condições demais e tal, a gente provavelmente está indo por um caminho errado, ou seja, a implementação também dá para a gente uma noção do sucesso ou até do caminho que a gente tem que tomar. Aí no final, a gente testa, não deu certo, pega outra possibilidade, de solução, rever os procedimentos da segunda etapa, enfim, no final a gente vai ter várias opções de trabalho, a gente vai poder, talvez até já tenha resolvido o problema, falta transformar em uma solução e aí a gente vai consolidar isso. Consolidar é um processo que poucos fazem, mas que é o que, de fato, vai transformar o problema em conhecimento, que é quando você vai ver assim, legal, eu cheguei aqui a uma conclusão, agora vamos ver se dá para a gente fazer outras perguntas usando essa mesma solução encontrada, essa mesma implementação, vamos ver se, de repente, existe outra forma de fazer essa implementação, de implementar esse processo de uma forma mais simples, mas uma forma mais eficiente, enfim, são vários os requisitos que a gente pode ter da demanda que a gente está atendendo, e aí a gente toma essas decisões, mas o que foi descoberto até a terceira etapa não é perdido, inclusive, uma das coisas que a gente pode fazer para consolidar esse conhecimento é anotar as soluções, a gente já tem um enunciado dos vários processos, a gente já tem várias formas de implementação, cria lá uns snippets no GitLab ou no GitHub, cria um repositório no CodeBag inteiro só para isso, para vocês colocarem as suas anotações e ali para consultar depois, poxa, aqui no terminal você chega e faz um grepe desse documento pelas palavras-chave das suas anotações, você tem aí um material que é muito mais objetivo e acurado do que o que você encontraria no Google, olha que interessante e é uma coisa simples, você já teve o trabalho de fazer isso antes é só pegar e passar para um documento, para um arquivo facilmente consultável, é esse arquivo que eu chamo de livro das sombras, livro das sombras são os livros de receitas e magias e truques das bruxas, então, você vai criar o seu livro das sombras do Shell, do seu Shadow Book, então, é isso, o nosso método é isso, parece complicado? Eu acho que não, vocês acham complicado pensar em quatro etapas que são naturalmente óbvias de que todos nós deveríamos seguir para resolver qualquer coisa, qualquer problema da vida, exige que a gente entenda, que a gente elabore um plano de ação, que a gente busque formas de implementar esse plano de ação e depois absorva as lições do próprio método. Isso é para a vida, não é verdade? verdade?